Vai curtir as festas juninas e dançar muito forró? Venha conferir as novidades do Atacadão Lojão dos Calçados, localizado na Avenida Orlando Oliveira Pires, no centro da cidade de Jacobina. Fernanda, para esse período junino, os fulhões de Jacobina e região precisam andar na moda. Exato! Para mulheres, curtissem São João. Temos botas, cono curto, cono longo e também temos, né, aquele saltinho básico, perfeito, maravilhoso, com brilho, sem brilho, uma perfeição. E para os homens, temos botas também, é lindo, não é muito baixo, não é muito alto, tá? Temos tênis, um mais lindo que o outro. Temos também esses diversos modelos para a curtissem São João. Além dessas novidades, o que o Atacadão Lojão dos Calçados oferece para os clientes? Temos rasteirinhas, temos papetes, temos bolsas, temos chuteiras masculina e feminina, também temos infantis, tá? Temos sapatilhas, temos sapatos vans que todo mundo gosta, é? Certo? E muitas ofertas. Para finalizar, qual o endereço do Atacadão Lojão dos Calçados para o pessoal de Jacobina e região poder acompanhar as novidades? Ficamos aqui localizados na Avenida Orlando Oliveira Pires, ao lado da imagem, e ficamos também em frente à Passarela da Amizade. E nosso Instagram, para você ficar ligadinho e não perder nenhuma novidade, tá? O nosso arroba é Atacadão Lojão dos Calçados 2. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Atacadão Lojão dos Calçados 2. Obrigado.